Movimentos islamitas armados que combatem em Alepo rejeitaram a Coalizão Nacional Síria em um vídeo divulgado na internet. Eles defenderam a criação de um Estado Islâmico. Anunciamos nossa rejeição unânime ao projeto de uma coalizão nacional e o nosso consenso em estabelecer um Estado Islâmico. Recusamos todos os planos do exterior, sejam coalizões ou conselhos, que nos forem impostos. Não importa de onde venham. O comunicado foi assinado por 14 grupos, entre eles a Frente al-Nosra, que reivindicou vários atentados recentemente, e o Liwa Tauhid, uma brigada inicialmente próxima da Irmandade Muçulmana, que se tornou cada vez mais radical. A oposição síria chegou a um acordo para formar uma coalizão unificada e dar uma alternativa ao regime de Bashar al-Assad no último dia 11. A organização foi rapidamente reconhecida pelas monarquias do Golfo.